Oi pessoal, esse é um vídeo bem rapidinho só para mostrar aquelas funções que o WhatsApp anunciou na semana passada e que agora finalmente chegaram aos celulares com o sistema Android. Então, se liga aí! Então, a primeira coisa a ser feita é verificar se o WhatsApp está atualizado. Então, vocês vão entrar aqui em dados do aplicativo e conferir se essa é a versão que está aparecendo aí no WhatsApp de vocês. Se não for, é só ir lá na Google Play e fazer a atualização do WhatsApp. Depois de fazer a atualização, vocês vão perceber que ao lado do nome de vocês vai aparecer esse ícone aqui com esse QR Code. Então, quando você clica nesse ícone, ele já aparece aqui o QR Code que você vai fornecer para alguém para que ela possa te adicionar como contato. Você pode tanto mostrar o seu celular quanto clicar aqui em cima no ícone e compartilhar esse seu QR Code com as pessoas para que elas te adicionem como contato. Você também pode escanear o contato de alguém. Então, vocês vão clicar aqui em escanear código. Ele vai abrir a câmera do celular e aí vocês podem fazer o escaneamento do código para adicionar essa pessoa na sua lista de contatos. A outra função que foi adicionada são as figurinhas animadas. Então, como é que você faz para ter acesso a essas figurinhas? Você abre a mensagem para quem você quer mandar, clica aqui nessa carinha. Ele vai abrir aqui onde estão os seus emojis. Você vem aqui embaixo e clica nas figurinhas. Ele vai abrir essa tela. Aqui no cantinho tem esse sinalzinho de mais aqui. Então, vocês vão clicar no sinalzinho e aqui baixar as figurinhas que já estão disponíveis. Reparem que as figurinhas animadas possuem um sinalzinho de play aqui no cantinho. Então, você já sabe que quando tiver esse sinal, a figurinha é animada. Aí você vai clicar aqui para baixar e pronto. A sua figurinha já foi adicionada aqui à sua coleção. Para utilizar, você volta aqui na mensagem e aí você pode escolher qualquer uma delas. Escolheu? Pronto, já foi enviado para o seu contato. E uma outra função que foi anunciada na semana passada pelo WhatsApp e que agora também já está disponível aqui nos dispositivos móveis, é que quando você clica aqui no clipe, eles adicionaram esse ícone aqui de sala. Então, você vai clicar diretamente aqui no ícone, ele vai te direcionar aqui para o Messenger e aqui você já pode abrir a sua sala com até 50 pessoas sem precisar de nenhum atalho. Legal, né, pessoal? Lembrando que as figurinhas animadas também estão disponíveis para o iPhone. Já a função que te permite usar um código QR para adicionar o contato, essa só deve chegar ao sistema da Apple nas próximas atualizações. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar o seu like, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Te vejo na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus